olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é segunda-feira dia dois de julho de dois mil e dezoito e hoje eu vou apresentar aqui a coleção os smurfs que o bobs vai começar a distribuir a partir de hoje segunda-feira tá o bobs né no seu kit infantil trikids tá bom é a coleção tem cinco bonecos cinco chaveiros tá bom e não é surpresa você pode escolher então vamos lá ó antes de começar a apresentar a coleção não esqueçam de deixar um like aperta no simbolo do joinha aqui vamos lá então olha aí coleção os smurfs e você pode escolher aqui ó tá olha aí primeiro da coleção me parece ser o ranzinza né olha aí vou parar bem na tela que tem pessoal que reclama que eu fico mexendo muito e tremendo né ó então agora vou parar e eles têm em média sete centímetros né lembrando que é um chaveiro tá ó ó e todos eles vêm com uma base tá fica em pé e aqui o gancho a presilha né ó ó tá aqui ó eu achei que eles são bem feitinhos viu ó ó olha aí que bonitinho então tá esse foi o ranzinza vamos deixar ele aqui ó na tela e vamos conhecer o o próximo chaveiro próximo personagem dessa coleção bom o próximo é a esmorfete ó e também sete centímetros os chaveiros os bonecos são estáticos tá não tem articulações e ele é feito de um é um material duro tal ó ó é parece ser uma resina tá ó aí ela vem segurando uma flor olha que bonito então essa foi a esmorfete vamos deixando aqui ó e vamos conhecer o terceiro personagem dessa coleção o terceiro chaveiro dessa coleção aqui ó é o gênio olha ele gênio com seu livro na mão né e o óculos dele olha ele gênio com seu livro na mão né e o óculos não tem lente tá não tem vidro é só armação e ficou legal assim tá então esse foi o gênio vamos deixar ele aqui e vamos continuar apresentando essa coleção ainda tem mais dois vamos voltar aqui para a caixa da direita né e vamos ver quem é o próximo o próximo é o papai smurf ele que não poderia faltar né na coleção ele que ele está com a as duas mãos para trás ó essa coleção que começa a ser distribuída a partir de hoje segunda-feira dia 2 então se tem um bobs aí perto da sua casa pode ir lá que já tá nas lojas nos restaurantes tá aqui em são paulo bobs custa 18 e 90 o que o tri kids tá e só o brinquedo 10 reais tá bom então esse foi papai smurf vamos deixar aqui e vamos conhecer o quinto e o último chaveiro dessa coleção o quinto e o último chaveiro dessa coleção o quinto e o último chaveiro dessa coleção é o gargamel olha ele aí o vilão da história e o seu gatinho cruel ó vou dar um um zoom no gatinho que o gatinho tá bonito ó o quinto são dois na verdade né é o gargamel e o gatinho cruel ó todos eles estão bem feitinhos ó e todos eles vem com a presilha para você pendurar aí no chaveiro na mochila na onde você quiser tá muito bonitinho esse aqui né ó o gatinho então tá esse foi o gargamel e assim a gente encerra mais uma apresentação de mais uma coleção que foi a coleção os smurfs que o bobs começa a distribuir a partir de hoje segunda-feira dia 2 de julho no tri kids tá bom então vamos organizar assim ó colocar aí e 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 aí olha assim ó para ficar todo mundo aparecendo no vídeo aí E espero que vocês tenham gostado dessa coleção Não esqueçam de deixar um like Aperta no símbolo do joinha Não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo Por gentileza, não esqueça de apertar nessa flechinha pra direita Pra você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E você que é novo no meu canal, chegou agora Aperta em vermelho em se inscrever E não esqueça de clicar no sininho Pra você receber as notificações, as novidades desse canal Porque todo mês eu trago as novidades do McLunch Feliz E quando tem, de 3 em 3 meses mais ou menos Quando tem novidade no Bob's, no Burger King e no Habib's Eu também trago aqui, como foi o caso de hoje Então por enquanto é só Fiquem ligados aí, continuem me acompanhando Que daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês Até mais e tchau, tchau 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 Tchau